Eu, Lord Bush Lord Togman Venda de Almas, Almas Vendidas Lord Bush Lord Togman Venda de Almas, Almas Vendidas Ha, Ha... E eu... Instrumentos piedosos ao serviço do príncipe Esplendor possui um corpo vazio A alma imortalizada na dor Sem seguro facultativo Contra a reencarnação Seu sorriso de urno disfarça Sua escravidão na escuridão Há mais vendidas E assombrada nas quatro direções Abandonar o corpo habitual Em troca de ilusões Ambições Ciúmes, egoísmo Irrudeza, cobiça Justiça, aporta amor Pelo dinheiro e inveja Numa caminhada fúnebre Ardendo intensas chamas Ánsia de vender a alma Em busca de riqueza Poder e fama E o limpo cardões longos e sombrios Por serem vendidas A incapacidade de sentir amor Após a esperança foi adormecida O deleite que fique nessa tecnique Olhe comigo, eu não treco do mal Que aborda o tema Cisentro que adoro Estouro sua mente Combigo de sangue De um corpo maldito Que alguém me escondo Não posso fazer mais nada Rebelente Eu tomei mais tempo Mas não fez nenhum efeito Me julgam sem entendimento Já tá feito e não sabe de nada Estamos jogando pela aparência Por isso não me misturo Não faço questão da sua incoerência Não me importa com a sua burrice Que você tem pra oferecer Sendo minha vida com a mente Sobrida, fortificada pelo belo ser Minha missão aqui prossegue Quando eu tô vivo Eu sigo versando Eu nunca imaginaria Que o mundo inteiro estaria escutando Eu aprendo Entendo coisas que pra você é mentira Ser humano evoluído A hora sagrada que alivia Não sou extraterrestre Sou um mero cidadão Que estuda o lado negro Dessa vida sem pensão Evitando inferiores Que estão à minha volta Me destaco nessa porra Meu sorriso logo esboça A vitória Sua score está trancada na burrice Seguindo meu caminho Desviando da mesmice 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 Desviando da mesmice